Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai conversar com o Junacal e foi uma honra para a gente o aceite dele a esse convite e vou chamar aqui a Romilda para falar um pouquinho com a gente e depois eu fico conversando com o Jun, só um pouquinho Jun, vamos só falar um pouquinho com a Romilda já me chamo. Oi gente, oi amiga! Oi, boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo e você? Tudo. Minha cara tá muito grande, né? Foi mais longe, peraí. Ai, ai. Amiga, quer falar um pouquinho aqui pessoal enquanto eu mando uns aviõezinhos aqui? Falo. Boa noite, gente. Estamos aqui mais uma semana na nossa conversa desfiada. Eu, Romilda e Ana Luíza que somos as idealizadoras desse projeto, né? Que a gente começou o ano passado e eu vou falar um pouquinho sobre ele porque tem muita gente que vai chegar aqui hoje pelo Jun e que não são os nossos seguidores habituais que a gente já teve um monte de gente que começou a seguir a gente hoje depois que a gente anunciou que ia fazer essa live com ele. Então, vou falar um pouquinho. Nós somos aqui de Brasília e a gente começou esse projeto de ter conversas descontraídas sobre moda, sobre temas variados, né? Do mundo da moda. E deu muito certo. A gente fez uma pausa no final do ano pra tirar umas férias e descansar um pouquinho porque é um pouco cansativo fazer live. E a gente voltou, já tem... Acho que hoje é a quarta semana, né? Ana, tá fazendo um mês que a gente voltou. Então, pra quem tá chegando agora, tem umas lives anteriores. Tem muito conteúdo. Então, vocês podem olhar, podem compartilhar com pessoas que vocês acham que tenham interesse. A gente tenta não ser muito técnicas e nem falar muito... A gente fala sobre tudo, mas a gente tenta ter uma conversa mais descontraída pra atingir outros públicos, né? Pra atingir pessoas que têm interesse em moda, mas que necessariamente não trabalhem com moda. Então, depois, assim, compartilhem com pessoas que vocês acham que podem ter interesse. Sigam lá o nosso Instagram, que ele é novo. Porque a gente fazia, no ano passado, a gente fazia nos nossos mesmo profissionais, né? No Ana Luiz Olivetti e no Pense Ateliê. E daí, a gente criou o Conversa Desfiada, então a gente tem poucos seguidores. Oi, Pri! Oi, Silvia! Oi, Lila! Então, tem gente que já fez live com a gente, que tá aqui. Tem gente que tá na nossa lista e que fica fugindo da gente, mas a gente não vai deixar em paz. Viu, Lila e Priscila? E Nathalie também, que já chegou. Então, tem gente que a gente já conversou, ano passado, a gente conversou esse ano de novo, sobre outro tema, que foi a Rafinha, que vai estar fazendo uma live hoje, depois da nossa. Vai ter quem quiser seguir a Rafa Lacerda também. Que a gente tá sempre conversando sobre moda, a gente é super animado com moda. E hoje a gente tem, como a Ana já falou, um convidado super especial, que é o Jun Nacal. Que muita gente já conhece, né? Até quem não é da área de moda, porque ele realmente é um estilista muito famoso. E com um trabalho muito incrível. E hoje ele vem falar sobre o projeto que ele tá fazendo, que é o Pílulas. Que ele tem dado mentorias e pílulas, né? Aulinhas sobre como funciona um ateliê de moda. E é muito legal no Instagram dele. E tem gente no Brasil inteiro tendo essa oportunidade de estar fazendo esse curso com ele. Que é muito incrível. E a gente só tem que se organizar pra gente fazer também, né, Ana? Mas quem já fez curso com ele sabe o quanto ele é uma pessoa generosa. E o quanto é incrível aprender com ele. É uma modelagem de uma forma totalmente diferente do que a gente tá habituado. Que a gente tem essa escola tradicional de modelagem. E ele traz uma técnica bem diferenciada que faz um negócio assim na cabeça da gente. É muito incrível. E a gente evoluciona o aprendizado, né? Exato. Ah, o Romildo também tá aqui. E ele foi mentor de muitas pessoas aqui em Brasília, né? Quando a gente participava da Semana de Moda. Então ele é uma pessoa muito querida. E a gente tá muito feliz de recebê-lo hoje. E receber vocês também, né? Que estão aqui pra dar... prestigiar. Sim, pra mandar perguntinhas. Porque ele tá super aberto pra responder todas as perguntas. E a gente já avisou que aqui o negócio é super interativo. Então, vou colocar as perguntinhas aí. Eu já tenho umas aqui que a gente recebeu nas caixinhas lá do Stories. E... E é isso. Vamos receber. Ele já chegou? Já. Então eu já vou sair, né, gente? Que vocês estão aqui pra ver o Jun, não pra me ver. Um beijo e eu vou ficar aqui nos bastidores. Tchau. Tchau. Bem-vindo, Jun. Deixa eu chamar o Jun aqui pra entrar com a gente. Oi, Jun. Vem conversar um pouquinho com a gente. Tudo bem, Jun? Tudo bom? Obrigada por aceitar participar com a gente dessa live. A gente ficou muito feliz. A gente viu a repercussão que foi só nos stories que a gente postou. Todo mundo amando. E a gente tá imensamente feliz com a sua participação aqui no Conversa Desfiada. Aí a gente sempre começa pedindo pra pessoa falar um pouquinho, meio rápido, porque o seu currículo é absurdamente enorme. Pra quem não é da área de moda e que tá aqui conversando com a gente, saber um pouquinho dos seus trabalhos. Se você quiser começar a falar um pouquinho pra gente, se apresentar, dizer os trabalhos significantes que você já fez, que a gente já sabe, mas tem gente que ainda não sabe. E aqui o pessoal dizendo que tá com saudade de você, Priscila, Bosqueiro. Bom, eu fiz vários projetos, mas a maior parte das pessoas me conhece por causa de um desfile de papel. Enfim, todo o meu currículo, às vezes, e antigamente as pessoas apresentavam de forma extensa, falando de espetáculos, de projetos, de exposições. E, pra resumir, hoje as pessoas apresentam basicamente... Sabe aquele desfile de papel? Foi ele quem fez. Então, virou, assim, um resumo mais abrangente pra quem não me conhece. Em 2004, eu fiz um desfile de papel no São Paulo Fashion Week, com roupas extremamente elaboradas, que foram todas rasgadas ao final. Então, esse é o projeto que, vamos dizer, é o que todo mundo conhece. Ele ganhou uma aplicação, né, Jun? Ele foi elencado pelo Museu de Moda de Paris como o desfile do século? Foi isso? É, ele é considerado um dos maiores desfiles do século. Foi o evento, o desfile da década no São Paulo Fashion Week. Quando São Paulo Fashion Week comemorou 10 anos, teve uma seleção de projetos, de desfiles, e foi eleito também no desfile da década do São Paulo Fashion Week. Mas, fora isso, eu fiz vários outros projetos, outros espetáculos, minisséries, exposições, enfim. E dei aulas e capacitei pessoas, tanto da área de moda quanto da área de artes, enfim. Por todas as escolas e pelo mundo inteiro. E teve também um bom tempo que você participou aqui do nosso evento aqui em Brasília. Ah, sim, sim. O capital São Paulo Fashion Week, né? Sim, durante vários anos, eu fui mentor dos novos talentos no Capital Fashion Week. Então, é interessante essa oportunidade de estar voltando à Brasília virtualmente, né? Depois de tanto tempo. Eu acho que essa questão do convite que vocês fizeram, eu achei, sim, super interessante, porque, se fosse ao vivo, né? Obviamente, eu estaria aí em Brasília. Sim. Interagindo pessoalmente com as pessoas do local. Provavelmente, depois, a gente ia beber alguma coisa, depois do bate-papo, né? Eu visitaria algumas pessoas, enfim. Seria uma oportunidade muito mais íntima, muito mais, eu diria, analógica, né? No bom sentido, né? Que eu acho isso insubstituível, né? Exatamente. E, ao mesmo tempo, eu acho super legal essa oportunidade de estar falando com muito mais pessoas, de uma forma muito mais democrática, com pessoas do Brasil inteiro nesse momento. Não apenas... É quem se aproxima de quem está muito longe, né? A gente se afasta um pouco de quem está perto, mas acaba se aproximando de quem está longe, né? É, existem, nesse novo cenário, existem ganhos e perdas, como em tudo na vida, né? E uma perda seria essa, né? De perder um pouco essa intimidade, né? Inclusive, pensando nesse tema, né? De costurando bem, né? Eu acho que é uma coisa que eu já comecei a costurar, a cozinhar desde ontem, né? Nessa nossa conversa. Porque eu imagino que sempre que nós costuramos bem, ou cozinhamos bem, primeiro que a gente honra, né? Os ingredientes, né? E homenageia a quem a gente costura, ou conversa, ou ajuda. Então, é porque pensando muito nisso, né? Ontem. E um dado, assim, que me pareceu interessante foi essa importância da vivência mesmo, né? Eu, recentemente, trabalhei num livro que fala sobre pintura, né? E pra pintar bem, você precisa realmente sentir a montanha, você precisa sentir o silêncio da madrugada, você precisa ouvir o silêncio, você precisa sentir o frio, você precisa sentir o orvalho se transformando em nuvens, pra poder fazer uma montanha com a perfeição, né? De um traço, ou seja, você precisa estar lá. Não adianta você, por mais que tenha recursos virtuais de aproximação, você continua distante. É que nem você falar que você foi pra algum país distante, pra algum lugar, apenas pela internet. Você não foi. Então, isso nunca vai ser real, vai ser sempre apenas uma projeção, né? Que seria um tanto quanto a partir da perspectiva muito pessoal, né? Muito da sua vaidade, muito da sua intenção, né? De estar ali, né? Mas não interagir, não servir dentro daquele sistema, daquele lugar, né? Você fazer parte, né? Então, fazer parte eu acho algo extremamente importante. Fazer parte de forma íntegra, de forma verdadeira, né? Então, pra costurar bem, pra conversar bem, a gente precisa, acima de tudo, como eu perguntei, né? Se haveriam perguntas. Até porque, senão viraria um monólogo, não viraria uma conversa. Exatamente. Falasse, desde o meu currículo, sobre as coisas que eu faço, né? É como se eu quisesse pintar sem estar no lugar, né? É como se eu quisesse impor alguma coisa que eu quero simplesmente colocar pra fora. Mas, finalizando esse meu raciocínio sobre essa oportunidade que vocês estão me dando, de conversar com tantas pessoas, né? Que esse momento me dá, eu acho isso incrível. Porque, de certa forma, isso cria uma outra experiência, que é aquela experiência, não, vamos dizer, de aprofundamento, de eu estar convivendo com uma realidade, mas de estar quase que flanando mesmo, né? Eu diria que é uma experiência de estar com muitas pessoas e ajudar muito mais pessoas. Então, preciso ter uma linguagem, como vocês mesmo colocaram, um pouco mais abrangente, menos específica, né? E foi por isso que eu pensei no projeto, né? Que a Romilda citou, que foi o projeto Pílulas. Eu sempre, eu sou até, eu diria assim, novo na internet, porque... É, porque, na verdade, você viajava o país e o mundo dando cursos presenciais, né? Com essa troca, com essa interação. E, durante esse momento de pandemia, teve que rolar uma reinvenção por parte de todo mundo, né? E aí, sua também, né? Como é que foi esse processo? Então, esse processo é essa inversão toda que eu comecei a explicar de realmente eu procurar estabelecer essas trocas bem profundas mesmo, né? Eu acredito muito que qualquer trabalho precisa ter trocas de afeto. Eu preciso ser afetado, como quando eu ia para Brasília, eu era afetado pelos novos talentos, eu era afetado pelas pessoas. E isso fazia com que afetos despertassem entre as partes e a gente pudesse afetar, né? Com quem nós estávamos apresentando os projetos. Porque eu fazia a mentoria dos projetos dos novos talentos, né? Então, era uma experiência, assim, fantástica. Porque eu mergulhava intimamente em cada uma das histórias que estavam sendo contadas pelos estilistas. E essa pandemia me trouxe uma necessidade de reinvenção. Por quê? Eu, quando voltei para o Brasil, comecei a querer ajudar as pessoas, né? Porque eu percebia um grande vazio a ser preenchido, principalmente na área de moda, na área de educação. E nós começamos com workshops que eu realizava lá fora, realizar aqui no país. E sempre de forma presencial, porque eram extremamente densos, né? Era uma experiência bem visceral mesmo. É difícil a gente conceber essa ideia de modelagem, costura é uma coisa online, né? Então, realmente, é um processo muito complexo de pensar. É. E, ademais, eu acredito que, para as pessoas conseguirem modelar, ou terem, eu diria, profundidade na técnica, não adianta elas terem apenas a capacitação. Elas precisam ter, acima de tudo, um, vamos dizer, um porquê, né? Eu acho que o porquê é muito mais importante do que o como. O como você vai dar o jeito, né? E tem muitas pessoas que, por não terem um porquê, não tem o fôlego necessário para continuarem a ir atrás, continuarem a se aprofundar, né? E, principalmente, a ter, eu diria, um repertório, né? Elas ficam o tempo inteiro sempre na superfície porque elas não têm fôlego, porque falta um porquê que faria com que elas mergulhassem até as maiores profundezas. E é preciso sempre ter um porquê. Então, os workshops presenciais eram essa oportunidade que eu tinha, né? De arrancar das pessoas, né? O que havia nas profundezas, né? Mergulhar, né? Exatamente. E aí veio a questão toda da pandemia e eu falei, não, tudo bem, não vou online, vou esperar as coisas voltarem. Só que, por um lado, eu percebi e recebi nesse período, mais do que nunca, pedidos quase que de socorro de pessoas que precisavam e queriam ter esperança. E eu não sabia como alcançar ou como chegaram essas pessoas, né? Até que, por fim, eu acabei formatando um projeto para as redes sociais, para o mundo online, onde eu consigo manter, né? Toda a essência daquilo que eu fazia ao vivo, que é o projeto Pílulas, que começou com essa intenção, primeiro, né? De resgatar um pouco a magia por trás da moda, né? A magia que eu falo, que é a capacidade de você realizar sonhos, de transformar pessoas em príncipes, princesas, de você criar heróis, heroninas. Então, eu parti muito de um repertório que eu tinha na direção de arte, de cinema, etc. E falei, não, moda sempre foi isso para mim. Sempre foi essa possibilidade de você traduzir, né? Seu repertório, seus sonhos, né? Seus desejos. É quase que uma cinderela ou um super-herói, né? E a fantasia que nós temos na nossa vida, na vida real mesmo, né? Na nossa vida, os figurinos que nós construímos, os personagens que nós criamos, as festas que nós realizamos, elas são todas partes desse nosso espetáculo real. E eu acreditei-me, então, que se eu traduzisse isso de uma forma simples, né? Que foi ensinando para as pessoas como realizar sonhos, ensinando elas a modelar, né? roupas icônicas, elas perceberiam o quanto isso é fácil, o quanto a moda é parte da construção de sonhos. Então, eu comecei com esse viés. E, a princípio, aquilo que era só para ser modelagem, eu logo percebi que eu precisaria ir um pouco mais além, né? Eu teria que ajudar as pessoas a realizarem. Então, eu passei a ensinar a costurar, né? Já que eu teria que ensinar as pessoas a costurar, eu ia gerar uma peça final. Então, por que não doar essa peça para alguém que precisa, alguém que merece? Então, a gente entrou com uma ação junto com o projeto social, que é o Balé Paraisópolis, aqui em São Paulo. É uma comunidade carente, né? Onde eu atuo na comunidade, atuo no balé como diretor de criação deles. Então, a direção de arte, dos espetáculos, né? Das crianças, do balé, quem faz todos os anos e projetos que eles têm, sempre sou eu. Então, eu pedi para a diretora do projeto social, a Mônica Tarragó, que ela me nomeasse para cada um dos episódios que eu faria uma criança do balé, da comunidade, para ganhar um vestido de cinderela, uma roupa de homem de ferro, enfim. Então, era uma forma das crianças se espelharem nos atletas, nos melhores, para que elas se estimulassem a persistir na carreira artística, de bailarina, bailarina, enfim, porque também é um universo muito ligado a sonhos. Sim. E isso é muito incrível do seu trabalho, né? Desde que eu conheço o seu trabalho, ele tem muito isso e não dá para separar, né? E até a Lu falou que fez um curso com você aqui no Projac, no figurino de hoje é Dia de Maria. Então, assim, todos os projetos que você faz, tanto os projetos das Olimpíadas, o desfile de papel, todos eles têm muito essa bagagem de sonho, né? Então, não dá para abandonar isso e fazer um projeto exclusivamente de modelagem, né? É, e a ideia foi essa, foi juntar tudo, né? Que eu acho que eu não tenho, eu não sei, né? As pessoas hoje, nós temos muitos, muitas pessoas que são pílulas já, que fazem parte desse nosso projeto, né? Eu não sei exatamente qual que é o sonho de cada uma delas. Eu não sei o que que elas buscam, né? Mas eu tenho certeza de que nós estamos conseguindo realizar muitos dos sonhos dessas pessoas, né? Entregando para elas todo o caminho que nós percorremos. para que elas possam, a partir dos nossos passos, criar, né? Os seus próprios caminhos. A gente procura, durante cada uma das gravações, realizar da forma mais generosa possível para compartilhar com, mesmo quem não sabe costurar, quem não sabe modelar, essa esperança, essa percepção de que dá para fazer, né? Dá para a gente mudar o mundo, dá para a gente realizar. E é muito legal o resultado que a gente está tendo, que as pessoas me relatam, né? De aprendizado, de curva, de crescimento, enfim. E são insights, e são, vamos dizer, uma bagagem que eu recolhi, né? ao longo de quase 40 anos de carreira, né? Desde pessoas que cuidam de recuperação de acervo, de figurinos, de museus, né? De alta costura, de alfaiataria. Então, em cada episódio eu tenho um desafio, né? É realmente uma saga, porque, além de modelar, eu tenho que costurar, eu tenho que, às vezes, no próximo episódio, eu vou estar fazendo a roupa dentro da comunidade, de uma senhora, sabe? Para poder fazer a roupa para ela. Então, a gente vai registrar como que a gente faz, depois como que eu costuro, né? Os problemas que aparecem, a gente vai mostrando para todo mundo e elas vão, a partir disso, eu acho que se estimular, né? A buscar, né? O que elas esperam, o que elas, querem, né? No que a gente está oferecendo, vamos dizer assim, específico para cada personagem que nós estamos elaborando, trabalhando, mas elas vão poder aplicar isso. Eu sempre digo, né? Eu ensino como eu faço para você fazer do jeito que você quiser. Sim. A gente acompanha muito aqui em Brasília a Sandra Lima, né? Que ela faz os projetos pílulas e ela posta tudo isso. Ah, né? Bem legal. Tem a Priscila que fez uma pergunta aqui para a gente já tem um tempinho, eu estou segurando aqui para achar a hora certa. Ela perguntou quais foram as maiores dificuldades nesse projeto e o que mais te surpreendeu positivamente. Bom, a maior dificuldade que a gente teve primeiro foi eu entender como que funciona esse mundo digital, né? Como que funciona esse mundo online. Eu nunca imaginei que eu teria que lidar com isso, né? Inclusive, tem uma pessoa que tem um programa bem legal, é de Brasília. É uma menina que tem cabelo verde. Ah, é Priscila também, eu acho, o nome dela. Costureira aventureira, costureira astronauta, alguma coisa assim, né? Do gênero. Esqueci o nome dela. A Romilda vai saber dizer quem é. Mas enfim, é uma menina de Brasília que tem um storytelling incrível, fantástico, né? Inclusive, o pessoal da minha produção falou, olha o trabalho dela. É vestida de sonhos, eu acho. É isso daí. É uma escolinha, né? E ela tem um programa de internet, assim, super legal. Aí, outro dia, eu estava publicando um stories lá, né? De pílulas. E aí, o pessoal da minha produção falou, olha o trabalho dessa menina, que legal. Eu falei, nossa, que legal. Aí, eu marquei ela, né? No meu stories, mas ela não tinha nada a ver com o que eu tinha colocado. aí, o pessoal da minha produção falou, não, você não pode fazer isso, porque você geralmente coloca em marca só as pessoas que fizeram parte, né? Do que você está mostrando. Falei, cara, eu mostrei porque eu achava legal. Eu acho uma pessoa... Queria chamar atenção, né? Para a gente... Não, achei que eu estaria ajudando ela, né? Mas aí, até fiquei assim, meio sem jeito. Sabe quando você faz uma coisa que você fala, puxa, pode parecer que eu estava querendo me aproveitar da popularidade dela, enfim... Imagina, uma marcação do Julio Nagal da nossa publicação é maravilhosa. Não, mas ela não tinha nada a ver com a publicação. Aí, quando ela me falou isso, na hora, eu acho que a Priscila mesmo que fez, ela falou, nossa, né? Aí, o nosso, eu fiquei assim, meio sem jeito, não sabia se era porque... Nossa, que feio que você fez, você me situou numa coisa que eu não tenho nada a ver com você estar... Aí, eu fiquei assim, tão sem jeito que eu sei que desliguei correndo. Sabe quando você fica com vergonha? Eu até queria pedir desculpas para a Priscila porque eu não sabia o que eu estava fazendo e eu fiquei sem jeito, né? Mas eu marquei ela porque eu achava que ela tem um trabalho super legal. Mas, enfim, entrar nesse mundo todo da online foi, acho que, o maior desafio. Primeiro, para entender como alcançar as pessoas, como explicar para elas o que eu estou fazendo, até porque nesse mundo online é um outro mundo, né? Existe um mundo real, né? Existe um mundo online. No mundo online, eu sou pouco conhecido, né? Eu tenho poucos seguidores, eu tenho, enfim, uma comunidade, eu acho que pequena, perto do que... das pessoas que me conhecem no segmento, ao vivo, nas faculdades, e no universo das artes, etc. Tanto é que eu tenho mais pessoas, vamos dizer assim, que me prestigiam quando eu faço um workshop ao vivo, quando eu faço uma palestra, do que quando eu vou para o mundo online, né? Que é uma parcela muito menor, porque eu não sou um blogueiro ou um influencer nesse universo. Então, eu falei, bom, tudo bem, não tem problema, a gente vai aos poucos, né? Porque isso, para mim, também não me importa o tempo que leva. me importa para onde eu estou indo, né? E o que a gente está construindo é muito legal. E a gente está... As maiores dificuldades, então, primeiro, foi entender que se eu sou bom, vamos dizer, jogando ao vivo, jogando futebol com bola, jogando no videogame, eu não sou tão bom, né? Então, eu tive que aprender a ser bom nesse universo online que eu não dominava. Então, foi o primeiro passo, a primeira dificuldade. E, segundo, foi, eu não diria dificuldade, eu diria que é essa conversa mesmo, né? Como eu falei, a conversa, ela não é um monólogo, ela se estabelece a partir de um diálogo. Foi entender que, não é nada simplesmente, porque Pílulas é um projeto, assim, eu diria quase que de caráter simbólico social, porque é um valor irrisório, né? A gente está, é um conteúdo gigantesco, né? Que a gente está cobrando R$19,80, muito mais para manter a estrutura, né? O Uber que traz as crianças, né? Que a gente vai comprar pano, que a gente vai comprar entretela, enfim, algumas coisas que precisam. A gente tem apoio da Maximus, né? Tem o apoio da Min, que é o nosso fornecedor dos manequins, tem a Sonora Trilhas, que faz as nossas trilhas, então, estou lembrando agora de todo mundo que apoia, porque, importante demais, né? E são essas pessoas que viabilizam, mas mesmo assim a gente tem gastos, né? Com a estrutura, o estudo, enfim, e esse valor de R$19,80 é muito mais para a gente alcançar com um valor que eu considero acessível, pessoas bem simples, né? Então, ao atingir as pessoas bem simples, eu percebi o quê? Que mais do que apenas o... eu diria uma questão técnica de passar uma informação, eu tinha que preencher um grande vazio também, né? Porque não adianta você buscar atender pessoas, vamos dizer assim, que precisam, né? Se você não as empodera, se você não as faz se sentirem capazes. Então, né? Porque uma coisa é diferente, uma coisa que eu estou acostumado é lidar com pessoas que vêm fazer uma pós, que já são bambambãs, tem uma bagagem, né? Sim, sim. Agora, quando eu vou falar com pessoas mais simples, eu percebi que eu tinha que preencher um vazio, né? E não simplesmente dar um espaço, né? E preencher esse vazio foi um negócio muito legal, porque eu comecei a falar com pessoas assim que praticamente não têm nem máquina de costura, né? São pessoas que costurar muito mais do que vaidade é sobrevivência. Então, foi um universo muito legal eu conhecer também, né? E por isso que eu não pude ficar apenas na modelagem, eu tive que começar a misturar, a ensinar truquezinhos, a ensinar coisas, porque senão ia ser aquela receita que a pessoa ia guardar e nunca ia fazer. Eu acho que o que difere, né? E é o que é legal na vida, é quando a gente faz, quando a gente realiza, não quando a gente simplesmente guarda. Então, eu tive que começar a costurar, 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 para que as pessoas elas percebessem não é fácil, né? Não é tão complicado, né? Eu vou fazer. E aí eu entendi primeiro isso, que uma das tipiculdades era eu adequar um discurso para pessoas extremamente carentes e mostrar como que se usa uma receita. Então, foi o segundo ponto, né? Eu acho que a outra dificuldade tem sido eu não diria dificuldade, mas acho que até uma uma questão de eu me moldar, né? mais para servir cada vez mais, né? Porque, para vocês terem uma ideia, eu não consigo no meu pai, né? Há muito tempo que eu cuido do meu pai para que ele tenha alguma atividade física, enfim, eu não consigo por causa do projeto, porque eu estou quase que 24 horas, eu durmo 6, 7 horas, estou de volta aqui no estúdio para gerar conteúdo, para responder para os alunos, para poder dar conta, né? De todo o conteúdo. Demanda muito mais, né? Do que o presencial. A demanda é gigantesca, eu não imaginava que ia ser tão, né? Porque falaram para mim, não, quando você está no mundo online, vai ser tranquilo, porque você vai gerar um conteúdo e ele mesmo vai, vai ser um dublê seu. Só que a necessidade, né? E a, vamos dizer, a densidade com que a gente está fazendo pílulas, né? De muita entrega, de entregar cada vez mais, cada vez mais, está me consumindo. Mas é muito legal, porque é um consumo em que existe uma troca, sabe? Existe a troca, né? Que a gente achava que não ia ter, né? Não, exatamente. eu me sinto muito feliz quando eu vejo os comentários, as reações das pessoas, os depoimentos, né? Então, isso me alimenta muito, né? Por isso que eu falo, se eu estivesse fazendo para mim, eu já teria parado, já teria, hoje eu não vou sair da cama, né? Ou hoje eu vou para o meu pai, enfim, hoje eu vou parar mais cedo. Não, mas como eu estou fazendo para as pessoas que estão ali na expectativa, né? De receber um conteúdo, né? De ter essa minha entrega, né? Eu me alimento, né? Dessa troca. Então, não é uma dificuldade, nem algo, mas era algo inesperado. Eu não imaginava que teria uma repercussão, uma reação, né? Tão afetuosa como está tendo. Então, para mim, foi muito legal, né? Essas descobertas. Então, não são as dificuldades, mas são as descobertas que eu relatei agora, respondendo a Priscila. Não, isso é maravilhoso. E eu, toda vez que você começa a falar dessa questão do sentimento, de se envolver, eu não consigo esquecer daquele projeto que você fez com o Japão, com a Casa Japão, alguma coisa. Ah, sim, sim. Que é essa questão muito afetuosa, de muita troca, e isso acontece em todos os seus projetos, né? E aí, o pessoal está aqui falando que os seus projetos são incríveis, que você é um incrível diretor de arte, todos os adjetivos melhores possíveis aqui para você. Então, eu não consigo desvincular a ideia de que Junacal tem essa questão muito forte do sentimento envolvido com qualquer projeto, né? Então, não seria diferente você não se envolver desse tanto com pílulas, né? Sim, sim. E é interessante porque eu não conseguiria fazer absolutamente nada se não houvesse, vamos dizer assim, um porquê, que nem eu coloquei, né? que é o mais importante. Todos os projetos começam com por quê? Porque é que nem você fazer, entre aspas, vamos colocar de uma forma assim, bem simples, ginástica, né? Eu gosto de marcar gol, eu gosto de ganhar, né? ou quando eu cozinho, né? Eu procuro honrar, primeiro, os ingredientes que eu tenho, honrar no sentido de não desperdiçar absolutamente nada, retirar toda a essência, reduzir, enfim, quando eu cozinho, eu honro, né? Os ingredientes, eu honro aquilo que o universo me deu, né? Aquilo que se sacrificou e me deu a vida, que sequer seja um legume ou um peixe, enfim, qualquer coisa, acho que aquilo tinha uma vida. Eu preciso honrar aquilo. Agora, se eu honro aquilo, mas eu não homenageio alguém, né? Eu acho que se torna vazio. Eu preciso homenagear alguém, eu preciso fazer para alguém, aquilo me estimula realmente a juntar as duas coisas. Por isso que a mesma coisa com moda. eu preciso honrar os tecidos, eu preciso honrar a costura, eu preciso honrar os aviamentos, mas acima de tudo eu preciso homenagear e realizar o sonho de alguém. Então, isso, né? Eu acho que é o costurar o bem, né? Em todos os sentidos, porque você está fazendo para o bem de alguém, primeiro. E quando você faz para alguém, né? Eu acho que você não tem limites, né? Se você realmente é capaz de amar o próximo, né? Porque quando você faz para você, né? Eu tenho certeza que talvez você parasse no meio do caminho, tá bom, porque você não está vendo o brilho no olhar para a pessoa, né? Então, que nem quando eu estou costurando para a Mariana, para o David, para a Jayce, para todas as crianças lá, eu vejo o sorriso que eles vão ter. Então, aquilo é... Maravilhoso, né? Não, e aqui está todo mundo falando que não tem um evento que eles vão com você que não saem de lá chorando, porque é sempre muito emocionante, realmente. Eu estou aqui com a garganta já travada. E aí, para a gente então dar uma descontraída a... O que é o nome dela? A Lu, a Lani, ela perguntou de onde surgiu a ideia de colocar esse nome Pílulas no projeto. Não, Pílulas surgiu primeiro porque era era pocket, eu queria fazer não o que eu fazia nos meus workshops, que são denso, são 16 horas de convívio, que algo que fosse uma alegria instantânea, eu queria de alguma forma entregar para as pessoas quase o nome Pílulas até eu fiquei pensando me sentindo assim um pouco Mr. White, sabe? Do Breaking Bad, fazendo pílulas para trazer esperança para as pessoas, eu quis que fosse, eu imaginei que pílulas seria esse remédio, essa dose diária de sonho na vida das pessoas, né? E sonhos que elas podem, sonhos lúcidos, sonhos reais. Então, era essa a ideia. Então, Pílulas surgiu como essa dose de, eu diria, como um êxtase, como uma coisa assim legal para que as pessoas, elas se redescobrissem. mas, obviamente, com o objetivo de, acima de tudo, contaminar e mudar o mundo, né? Exato. Eu imaginei que com pouquinhas doses eu criaria uma legião de pessoas capazes de mudar o mundo, né? Eu acho que isso vai acontecer, tem acontecido. A gente está conseguindo, com pílulas, mudar a realidade, e eu sempre coloco, para mim, se eu mudar a realidade de uma pessoa, eu mudei o mundo, né? E o mundo nada mais é do que uma percepção extremamente pessoal, porque o mundo é aquilo que você vê, aquilo que você... É o mundo de alguém. Então, eu tenho feito isso diariamente, né? E para mim, tem sido, vamos dizer, interessante, essa experiência com pílulas, né? Porque assim como a pílula é para o outro, essas pílulas também me salvam. Elas me salvam de mim mesmo, né? Porque a grande questão toda que eu acho que quando eu pensei no nome pílulas, inclusive o logo, né? Não sei se vocês já viram o logo, ele surge de uma pergunta, né? Como eu posso te ajudar? E aquele balãozinho, ele se inclina, ele corta no meio e vira um remédio. Então, a gente pensou no logo, inclusive o logo foi feito por uma criança que me ajudou a... Eu pensei em uns remedinhos, né? E essa criança, a Verônica, né? Ela falou assim, nossa, pílulas, por que você não faz a partir de um balão? Porque quando você gira o balão, ele vira uma... E só você cortar no meio, né? Aí eu falei, nossa, que legal, que incrível. Eu adorei, a gente criou toda a comunicação de pílulas como se fosse esse insight na vida das pessoas. Tanto é que o logo tem um sino no final que é o Eureka, a coisa que me despertou, aconteceu. Então, pílulas é pra isso. Pílulas surgiu por causa disso e por esse motivo. Muito maravilhoso. Tem umas perguntas aqui na caixinha inbox, que a primeira delas é para as pessoas perguntando como é que faz para acessar o Pílulas, né? Na verdade, a gente tem um link aí no seu perfil, né? Que é o link do Hotmart que vai direto lá para o lugar onde vende o curso, né? Aham. E também a gente queria falar que a gente já estava conversando com você há muito tempo, deixar claro aqui para o pessoal ficar assistindo, que a gente quer realmente trazer você aqui para fazer esse curso presencial, mas quando a gente começou a estreitar os laços, a gente foi bloqueado pela pandemia, mas está no nosso caderninho aqui e isso vai acontecer. em breve, espero. Porque a gente quer ter isso aqui de novo em Brasília. Não, vai ser muito legal. Deixa eu procurar mais uma perguntinha aqui que eu tenho uma pergunta que estava aqui hoje à tarde. É uma pergunta da... Eu anotei o nome dela que é Márcia Guerreiro. Ela falou assim, porque você que é extremamente criativo, veste sempre a básica camisa branca, desapegado de formas elaboradas. Porque, na verdade, isso é uma questão de continuidade, uma questão de cinema. Assim como o Batman está sempre com a mesma roupa, o Homem-Aranha, enfim, qualquer personagem, o Coringa, eles estão sempre com a mesma roupa, aquilo faz com que você não perca o enredo. Você não perde o fio da meada por causa de algo que te tira do foco. Então, obviamente, eu estou sempre com a camisa branca, mas até porque ela muda ligeiramente de bordadinho, de textura, as pessoas sabem que eu sou limpinho, mas ela é sempre de lese. Só que o objetivo da camisa branca é, primeiro, essa continuidade, para que, de um dia para o outro, de uma modelagem para o outro, de um episódio para o outro, porque quem está vendo, está vendo, entre aspas, um mentor, um personagem, que sou eu mesmo, por ser quem eu sou durante o que eu faço, mas, acima de tudo, ela vai estar sendo conduzida por mim para a história, não só a história, eu sou simplesmente a ferramenta, eu sou o vaso que carrega a história. Então, a pessoa não tem que ficar olhando, ah, hoje, eu não quero aparecer, eu acho que o que tem que aparecer são vocês, é aquilo que eu estou conduzindo vocês a mergulharem, não quero tirar vocês do sonho, do mergulho que vocês estão fazendo. Então, eu procuro estar sempre de uma forma mais neutra possível, eu procuro me anular para que você descubra. Então, foi por isso que eu optei, pensando nessa lógica de tudo que a gente usa em teatro, no cinema, em me tornar esse narrador invisível. A única forma de eu ser invisível foi elaborar, e para não parecer também que eu estou com a mesma roupa, camisas com leves toques de bordados diferentes, porque se alguém olhar e falar, hoje é uma leste diferente, hoje é um bordado diferente, enfim, mas é sempre de branco. Maravilhoso. Outra pergunta aqui do Renan, faz tempinho já que ele colocou, eu também estava esperando o momento. falar um pouco do processo criativo para desenhar um desfile, é seguir tendência, é ser criativo, como é que faz? Eu acho que... A gente acabou respondendo um pouco já, no decorrer. Eu acho que existe uma grande ilusão das pessoas quando pensam em moda como um palco para ela, vamos dizer, ser notada através de um desfile. isso é o que menos importa, porque quem busca ser notado, eu acho que não vai ter fôlego para mais do que aparecer uma única vez na vida. Porque vai chegar o momento em que as pessoas vão se cansar, porque aquela pessoa não serve para nada, é emprestável. É literalmente uma pessoa que ela quer simplesmente usar holofotes para isso, usar modos, usar passarela, para que as pessoas olhem para ela. Eu acho que a moda realmente tem o papel de saciar um desejo, mas não o seu desejo, o do próximo. Como é que você poderia ajudar pessoas? Como é que você poderia trazer espetáculos para a vida real? como é que você poderia mudar o mundo ou colaborar para que o mundo melhorasse? Então, quando você pensa na passarela como esse palco para essa troca, você talvez encontre a resposta, porque a resposta não vai ser o seu vazio, vai ser o vazio do outro que precisa ser preenchido. Você vai querer entregar e não receber. porque quem pensa na passarela como um lugar para receber aplausos, para ser ovacionado, eu acho que não está no caminho correto. Esse não é o caminho, o caminho é outro. E aí, isso não precisa ser através da moda, você pode fazer através de N coisas. Se eu ficar escrevendo histórias que não inspirem as pessoas, histórias que simplesmente falem o quanto eu sou legal, o quanto eu sou aquilo, isso aqui, tudo bem, vai vender uma vez, depois as pessoas vão se encher e vão desaparecer. E você vai perceber que, mesmo que você tenha dado o certo, que você tenha bombado, que você tenha conseguido mil seguidores, um milhão de seguidores, uma hora você vai sentir um tremendo vazio, porque você vai falar, sabe, eu estou sozinho, eu não fiz absolutamente nada, eu tenho um milhão de nada. não abatecer pessoas, né? É, e o que vale realmente são as histórias, são os afetos que você guarda, isso você não mede, isso você não conta, não tem como. Então, eu acho que o caminho do que você vai levar de tendência, eu não quero saber de tendência, eu não quero saber das pessoas, eu quero saber desses espaços, que precisam ser preenchidos, né? Obviamente, as pessoas podem pensar que a tendência, ela é esse preenchimento, né, desse vazio, desse lugar, só que isso cria também uma certa ilusão, né, quando você começa a pensar, né, será que a tendência, ela não afasta as pessoas da essência, quando você fala a tendência é essa, tá? Isso não quer dizer que seja uma resposta, né, para aquilo que é essencial para as pessoas, né? Aí vem, né, aquela máxima do pequeno príncipe, né, o essencial é invisível aos olhos, né? Então, o que a gente precisaria entender é o que as pessoas, qual a essência das pessoas, e não qual que é a tendência, né? Porque a tendência, ela é um tanto quanto genérica, né? Ela foge, eu acho que do porquê, né? Ela vira um como, né? Vamos seguir a tendência, que é um ótimo como, né? A gente faturar, a gente vender, a gente continuar a entulhar as pessoas, né, do que elas não precisam. Sim. Agora, o que é a essência? A essência, ela é o que permanece, né? Tanto é que, quando as pessoas me perguntam do desfile de papel, foi feito em papel, foi feito em uma coisa branca, desaparece, né? Mas tinha uma essência que era o que precisava ser visível para as pessoas. Naquele momento, a gente mostra o quanto essência é importante. Sim, tem uma pergunta aqui bem falando disso. Você poderia expressar qual foi a sua intenção e se foi alcançado com esse seu último desfile maravilhoso no São Paulo Fashion Week, que é genial? Foi a pergunta da Bia Kakazu. É, eu, de certa forma, acabei explicando, né? Que, quando eu pego aquilo que é insignificante, que é um papel em branco, onde absolutamente não existe nada, é um espaço a ser preenchido de significados, de letras, de sonhos, e você transforma aquilo em um portal para que as pessoas sonhem através de um desfile em branco, em papel, você mostra o quanto as pessoas são capazes, né? e o quanto elas estão adormecidas, o quanto elas estão anestesiadas, né? E quando elas sonham, né? E chegam num patamar, né? De... quase que um nirvana, aquele sonho, elas, dentro desse sonho, aquilo se rompe, se rasga, né? Você despenca para a realidade e questiona o mundo, né? E questiona aquilo que os seus olhos deixaram de ver. Então, o desfile de papel, ele carregava esse simbolismo todo, né? Essa necessidade das pessoas se reconectarem com o que é invisível, né? E aconteceu num momento quase que de pandemia na época, né? Na época, era o início do fast fashion, era o início dos produtos importados invadindo o mercado, era naquele momento o mundo mudou, nunca mais seria o mesmo, né? E eu poderia sim ter continuado, poderia não ter me manifestado, mas eu preferi me manter fiel àquilo que eu quero fazer, né? Eu não quero mudar, eu quero mudar o mundo. Eu estava mudando se eu continuasse a entrar nessa onda do fast fashion, de produtos, enfim, eu falei, não, não é o primeiro a minha praia ou o que, não é o meu porquê, eu não estou nisso simplesmente como um business, enfim, eu falei, não, preciso parar para eu não mudar, o objetivo é outro, então, foi por isso que naquele momento de pandemia, Naquele momento de tsunami daquela época que era a invasão de produtos importados, né? a globalização, o fast fashion começando, mudando o mundo é que eu decidi parar, então, de certa forma o que está acontecendo agora, quando, nesse momento, eu vi que as pessoas precisavam, né? Eu falei, vou pensar em como criar algo para ajudar as pessoas, um remédio, né? Para esse momento. Foi pílulas que surgiu. E foi muito legal porque, da mesma forma que o desfile de papel, pílulas está tendo uma repercussão, assim, gigantesca, então, para mim, foi um grande, um novo rasgo, né? Eu ia para o virtual, né? Que era, eu estava no real, falei, não, vou para o virtual também, porque vou rasgar com o real, já que eu fui obrigado e eu estou precisando, eu não, as pessoas, principalmente, estavam precisando. E é nesse, lugar do outro, né? Nesse espaço do outro que eu existo. Porque eu não existo no meu espaço. No meu espaço, a gente se torna quase que um zumbi, né? Quantas pessoas, nessa pandemia, enlouqueceram quando elas, né, foram lançadas no umbigo, né? E o umbigo é o maior abismo das pessoas, né? Exato. Você entra numa nóia, enfim, de criar problemas. E o ser humano é especialista em criar problemas. Eu conheço muita gente, inclusive, eu, crio muitos problemas quando eu não estou ajudando alguém. Então, quando você tem foco, quando você tem objetivo, quando você está existindo, de verdade, que é nesse vazio do outro, né? É que existe essa possibilidade, que é o que eu descobri, né? também, através de pílulas, que eu falei, nossa, esse rasgo me permitiu encontrar um universo, né? Onde eu sou essencial novamente, né? Nesse momento de rasgo com o que havia antes, né? Porque eu não sei o que vai ser agora, Eu nem sei que estágio, né? Se a gente está na fase negra, na fase vermelha, na fase laranja, eu não sei, eu nem sei para que fase que a gente vai, se a gente vai voltar de novo, para que fase, né? Parece um videogame com muitas fases e que a gente nunca sai desse labirinto. Mas, enfim, nesse universo labiríntico, né? Pandêmico que a gente vive, o PILMAS, para mim, tem sido a salvação, porque eu venho todos os dias, praticamente, né? Sem falta aqui para o ateliê para responder aos alunos, para cuidar dos conteúdos e tem essa analogia com o que foi, né? Respondendo a pergunta, o momento do destino de papel. Maravilhoso. Aí tem uma pergunta aqui que eu até acho que eu não preciso nem fazer, mas eu vou fazer porque a Disparate Design perguntou. Então, qual é o pulo do gato na moda? A modelagem é o ponto-chave? Acho que você já respondeu várias vezes, né? Que é existir no outro, né? É chamar, é fechar o vazio, tampar o vazio do outro, né? Eu acho que... Sim, sim. Eu acho que quando uma marca ela consegue preencher esse vazio do outro, ela se torna insubstituível, né? Primeiro, ela tem que ter essa essência, né? De conseguir ser esse porto seguro para as pessoas. Uma marca precisa se tornar realmente essa pílula, né? que as pessoas precisam essa dose diária, né? De diálogo, de trocas. Mas existe um ponto importante, porque o pulo do gato realmente é a modelagem. Porque não adianta você ter o discurso, mas não ter a inteligibilidade, não ter o encaixe, não encaixar como uma luva. Porque por mais que a pessoa fale, né? A gente está falando de produto, né? de moda, de roupa, ela precisa ter funcionalidade, ela precisa ter conforto, ela precisa ter ergonomia, precisa ter... É que nem o sapatinho da Cinderela. Não adianta você falar, nossa, precisa de um sapatinho de cristal, mas se ela não tem a forma do seu pé, vai machucar. Então, por mais que seja o sonho que a pessoa queria, que era um sapatinho de cristal, era o vazio que a pessoa precisava que fosse preenchido. Se a roupa não veste, né? Dei errado, né? Dançou, né? Não funcionou. A gramática da moda é a modelagem. Sem modelagem, você, em primeiro, não veste. Não existe, né? É, a modelagem é essencial, ela é a articulação da linguagem da moda, né? Se você não souber modelar, você não desenha, você rabisca. Eu vejo muita gente que se acha estilista, porque desenha. A importância para as pessoas não desenhar é um testado de óbito. Desenhar você só faz depois que você concluiu todo o ciclo de construção de projeto de uma vestimenta, de uma roupa. E você consegue sintetizar isso através de um desenho. Mas se você não sabe modelar, se você não sabe costurar, como é que você sintetizou um desenho? Isso aqui é uma ilustração, isso aqui é um rabisco. Agora, se você sabe modelar, você sabe para que vai servir aquele traço, para que vai servir aquele ingrediente, para que vai servir aquela acidez, é que nem cozinhar. Você precisa entender que sensações cada elemento, cada traço desperta e traz benefícios e vantagens e de performance, de encontro em todos os sentidos, encontro com o corpo, encontro com o conforto, encontro com a estética. Mas isso só vai ser possível quando você entender de tecido, de modelagem, de costura, etc. Algo que eu comentei recentemente foi que o que eu descobri, principalmente viajando para fora, trabalhando com muitas equipes de lugares que eu imaginei encontrar pessoas extremamente capazes, é que a segmentação do saber, você criar especialidades, acabou criando profissões, mas não pessoas capazes. Você tem um profissional que é isso, outro profissional que é aquilo, mas ninguém é capaz. Porque quem é capaz é quem resolve. E quem resolve sabe tudo, não sabe uma parte. Que nem você falar, eu sou um profissional da saúde. Você cuida disso, você cuida daquilo, mas a pessoa continua doente. Você cuidou da pele da pessoa, mas a pessoa está com problema por dentro. Você cuidou de um problema por dentro, mas a pessoa está com um problema no outro órgão. então a pessoa vai morrer do mesmo jeito, porque você não é uma pessoa da saúde, você se tornou um especialista em alguma parte do corpo. E a sua saúde, você não é uma parte, você é o todo. Então a mesma coisa acontece em moda em qualquer profissão. Eu acho legal aquela época em que as pessoas que faziam, faziam tudo. Isso era legal, porque o cara fazia desde o corte, da regulagem da máquina, ele te entregava algo que você falava, nossa, isso aqui é perfeito do começo ao fim. Então, pílulas acabou virando um pouco isso também. Porque se eu entregasse só a modelagem, eu estaria, de novo, indo contra um fundamento que eu acredito. Exato. Que você precisa responder e tornar as pessoas, fazer com que elas sejam makers, com que elas sejam realizadores. Sabe? porque o mundo está cheio de gente que é doutor nisso, doutor naquilo, especialista, sabe? E a gente não precisa de um mundo de pessoas com títulos, a gente precisa de um mundo com pessoas que resolvam. Eu falo, né? Os problemas, eles já existem, né? A gente tem que trazer a solução, não adianta ficar evidenciando que tem problemas, né? Aham, com certeza. a gente já esgotou o nosso tempo, mas se você quiser continuar, o pessoal está aqui todo sedento por isso. Já temos 78 pessoas aqui online com a gente. A gente já está com uma hora e dois minutos de live. Aí se você quiser falar mais alguma coisa para finalizar ou se você quiser responder mais alguma pergunta, na verdade a gente não tem uma pergunta, aqui está todo mundo só elogiando e falando coisas maravilhosas de você. Mas se você quiser falar alguma coisa para finalizar que você ainda não falou, falar sobre sobre como, né? As inscrições do Pílula, tem muita gente perguntando também. Na Pílula é só para você entrar no meu link na bio, enfim, a gente está sempre colocando o link em algum lugar, você vai chegar lá, né? Só para me poupar depois de ter que ficar explicando para as pessoas o que é Pílulas é um projeto de assinatura, né? É que nem Netflix, Vivo, né? Se você não paga no mês seguinte você não vai ter assinatura, você não vai ter acesso ao conteúdo, mas durante o período que você for assinante, você vai poder estar um milhão por cento comigo vendo todo o conteúdo, né? Que é o que abastece, é o que permite a gente continuar a gerar esse conteúdo. Tem gente que acha que, sei lá, é por episódio. Não, é um valor só, você assiste quanto você quiser, mas eu duvido que você, quando assista Netflix, assine Netflix, assista tudo. Você vai assistindo de acordo com o que você precisa, né? Você assiste, não é porque você assina um programa de celular infinito que você fica e vai ligar para todo mundo. Vai ligar porque precisa, né? Então, durante o período que você tiver assinamento, você acessa à vontade, né? A ideia é que as pessoas se tornem parte dessa comunidade. Tanto é que a gente pensou no primeiro momento fazer pílulas por episódio. Eu falei, não, pílulas é um projeto social, é um projeto praticamente, é um relacionamento onde a gente vai evoluindo, eu vou evoluindo, a outra pessoa do outro lado vai evoluindo, eu vou evoluindo na minha entrega, conforme a pessoa, o público está solicitando ator, agregando novos conteúdos, incluindo novas pautas para entregar para as pessoas. Mas a ideia é um clube, né? Está tudo lá, disponível o tempo todo, né? Sim, sim. E as pessoas podem acessar é um valor, como eu disse, eu considero um valor simbólico, R$19,80. Isso você come em um dia. Só que pílulas duram 30 dias. E te dura a vida inteira, tenho a certeza disso. Exatamente. Então, eu acho que é um primeiro, um valor que eu estabeleci que é 100 vezes menos do que custa estar comigo. Por quê? Eu espero que um dia quem hoje acessa pílulas por R$19,80, um dia possa me prestigiar. Vai ser uma grande honra poder falar, olha, eu comecei com pílulas porque na época eu podia pagar 100 vezes mais para estar com você, mas graças a eu ter feito pílulas hoje eu posso sim vir aqui e com certeza pagar 100 vezes mais para estar com você. Mas o objetivo não é esse que a pessoa honra e que venha estar comigo. O objetivo é que as pessoas possam realizar os sonhos dela. Se o sonho dela for estar comigo um dia, até porque pode ter certeza que todas elas têm esse sonho. Porque os meus workshops eu não vou baixar o valor em respeito a quem me prestigiou e pagou o valor que era cobrado pelas instituições, que é o valor que a gente passou a praticar aqui no material para receber essas mesmas pessoas. Inclusive, esse valor que é o valor do workshop presencial, a gente procurou honrar quem me contratava para fazer os workshops nas instituições, nas empresas. Eu não fiz mais barato nem mais caro. Eu fiz pelo valor que as pessoas contratavam e vendiam. Então, quando a gente realizou, eu falei, vou realizar pelo menos o meu valor para respeitar. E eu não posso diminuir o valor do meu workshop. Por quê? Porque eu já tive mais de mil pessoas que já foram meus alunos e que pagaram. Se eu diminuir, vai ser como se eu pulasse. Olha, aquilo que você pagou não valia nada. É valia nada. Exato. Eu procuro respeitar as pessoas. Só que o objetivo de pílulas não é arrecadar pessoas para que venham aqui me pagar isso. De forma alguma. Eu, quando faço pílulas, é realmente para você, para quem quer fazer parte, quer de alguma forma se sentir capaz. Tanto é que a gente não vem de ganhe, sei lá, tantos seguidores, consiga dinheiro da noite para o dia, fique rico. Eu não acredito que isso seja possível, porque esse tipo de milagre, eu não creio que seja possível. O milagre que é possível é a pessoa ser feliz, é a pessoa se descobrir. E quando esse milagre acontece, da pessoa que fala, puxa vida, que legal, aí acontece uma grande transformação. Quando a pessoa fala, eu descobri. E o fato dela ter descoberto é o que vai propiciar que tudo aquilo que é, vamos dizer, de meritocracia, numérico, aconteça na vida da pessoa. Porque realmente ela vai ter esse descoberto e ela vai poder se dedicar porque ela sabe o porquê que ela existe, o porquê da vida dela, o porquê de tudo e ela não vai ter limites. Eu me considero talvez esse profissional que você descreveu, reconhecido, enfim, atua em tantas áreas, muito mais por um fôlego que eu tenho. E esse fôlego, quem já trabalhou comigo, quem já participou de todos os meus projetos presencialmente, quer seja na Globo, quer seja em Londres, quer seja no Japão, enfim, qualquer minissérie que eu tenha feito, eles sabem que eu sou alimentado muito mais por um porquê, por uma paixão, por um... Pela paixão, né? Por um... Por algo que é invisível, algo que não se contabiliza. E aqui me dá um fôlego de trabalhar 36 horas por dia, literal. naturalmente, né? Eu acho que isso é o porquê que eu gostaria que as pessoas descobrissem através de pílulas. Quando a gente mostra para as pessoas, ensina as pessoas como eu faço, e elas falam, nossa, era tão fácil, era tão simples, eu consigo fazer. E esse conseguir fazer, eu acho que é literalmente esse vazio que as pessoas precisam preencher. Essa coisa de se sentir realmente capaz de realizar. E pílulas procuram ter essa linguagem o mais simples possível, procuram ser o mais onírico ao mesmo tempo, lúdico possível, porque se você faz simplesmente de forma técnica, eu duvido que você tenha fôlego para subir aquela montanha. Quando você está apaixonado, quando você está enamorado por algo, você cruza oceanos, você sabe, quando você tem um sonho, não existe penhasco, desfiladeiro, quando você vai salvar alguém, uma princesa, um príncipe, quando você vai ao encontro do seu amor, não existe, sabe, limite. Então, isso que eu acho que eu procuro trazer para as pessoas dos meus projetos, naquilo que eu faço. E pílulas é um pouco isso, você falou, primeiro, é possível, segundo, sonho. Então, para mim, pílulas é um pouco isso. Maravilhoso, Jum, obrigada demais pela sua generosidade, pela sua simplicidade, pela sua paciência, pelo seu amor por tudo aquilo que você faz. Obrigada demais por compartilhar isso com a gente, a gente ficou muito feliz de receber essa conversa e espero que a gente se encontre mais vezes pessoalmente também e no Pílulas, a gente se vê. Obrigado. Muito obrigada, Jum, até mais. Gente, obrigada por todos que participaram, mandaram suas perguntinhas, seus elogios. A gente se vê na próxima semana ou na quinta-feira. Um beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.